É difícil aprender coreano? É, não é fácil, tá? É desafiador, não vou dizer que é difícil, mas é desafiador. Ah, mas será que eu vou conseguir ser fluente em seis meses? Também eu não garanto isso, tá? Mas em seis meses você vai aprender muita coisa, você vai sair realmente do zero e vai conseguir se comunicar de forma devagar, mas por meio de expressões fáceis você vai conseguir se comunicar com as pessoas, tá? Então, aprender o coreano vai depender de você, tá? Então, todas as ferramentas que você precisa para aprender coreano eu vou apoiar. Mas se você não tiver essa vontade e dedicação, não tem como eu ajudar para você ser influente. Muitas pessoas, professora, eu quero ser fluente em seis meses ou em um ano. Pois é, mas se você não fizer as atividades, ter essa dedicação de estudar de verdade, não tem como. Mesmo aquelas pessoas que forem para a Coreia e não estudar com um professor, com uma profissional, você não consegue falar coreano. Isso é fato, tá? Você estando aqui ou estando lá, se você não estudar, você não vai ser fluente. Tá? Então, você precisa ter essa dedicação, tá? Então, vou fazer isso, tá? E aí